Oi gente, aqui é o Fernando e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vou gravar um vídeo que eu estou tentando gravar há dias já gravei duas vezes, mas nunca sai como eu quero, entendeu? uma vez sai sem áudio, uma vez sai cortado então eu não estou conseguindo gravar esse vídeo, vamos ver se dessa vez dá para gravar que é um vídeo, tipo uma tag, eu não sei se existe essa tag, se não existir eu já estou colocando ela aí que é os meus óculos favoritos de lojas de departamento são duas lojas de departamento que eu compro, então eu vou mostrar para vocês aqui os que eu tenho acredito que eu tenho seis ou sete óculos de departamento então acredito que vai encaixar certinho aqui numa tag bem rápida e legal eu estou aqui com algumas sacolas, mas ignora, porque eu já vou aproveitar, se dá certo esse vídeo já gravo outra, mesma roupa e por aí vai, que é o vídeo de compras em sites que eu fiz então vamos aqui começar pelos primeiros óculos que eu tenho aqui para vocês, vamos lá então vamos começar por uma loja que tem aqui na minha cidade que se chama Loja Moda Verão não se chama Loja Moda Verão, se chama Moda Verão, mas a gente fala vamos lá na Loja Moda Verão então por aí vai, vocês já estão entendendo então eu tenho alguns óculos, tenho quatro, eu acredito, da Loja Moda Verão só que eu já coloquei um em uma outra caixinha ali e eles vêm nesse saquinho assim só para lembrar que eu não sei se esses óculos tem proteção UV e essas coisas por eles serem vendidos em lojas de departamento, eu acredito que sim, que tenha proteção UV porque eu acredito que não seja permitido vender óculos sem esse tipo de proteção em lojas de departamento que é conhecida, que tem essas coisas tudo certinho, entendeu? pode ser que tenha, né? Não seja tão bom quanto um óculos que seja original de grife e por aí vai mas eu também não estou ligando para isso não, tá? Eu gosto de comprar esses óculos baratinhos eu tenho vários, como vocês vão ter aqui, vários que eu digo sete, né? mas eu pretendo fazer uma coleção bem legal e esses aqui são os meus favoritos porque alguns deles não vão combinar com o meu rosto mas eu não compro a partir disso, eu compro porque eu acho legal, eu acho diferente então eu acabo comprando e vai por aí, entendeu? vamos começar aqui pelo primeiro esse aqui não é da Moda Verão, que eu coloquei aqui dentro mas vamos começar aqui por esse aqui que é um óculos meio estilo, aquele óculos Ray-Ban, né? só que ele é marrom e eu adoro óculos nessa tonalidade, gente eu acho muito lindo, não sei se combina comigo, mas eu gosto assim mesmo, tá? aqui ele tem, ó, na armação dele tem esses coloridos, tá? tem um cara apitando aqui, tem noção e ele é bem assim, tá? vamos esperar o cara parar de apitar? bom, acho que ele parou, né? então eu percebo que os óculos da Moda Verão eles são de uma marca chamada Neon Line só que esse aqui, em específico, é dessa marca aqui que se chama Luca Bridge então ele fica assim no meu rosto eu gosto bastante dele, tá? e eu uso, ele é um dos óculos que eu uso, tá? é... e eu gosto muito, tá? ele não é nem muito grande, nem muito pequeno é exatamente do tamanho que eu gosto de óculos, tá? eu comprei ele e ele fica assim ele é muito legal, tá? a minha mãe também gosta muito dele às vezes ela pega pra usar eu não costumo usar óculos no dia a dia, tá? eu compro mais porque eu acho bonito é muito difícil eu usar óculos mas, tá? e o segundo e o segundo óculos é esse aqui que é o meu primeiro óculos que eu comprei na loja Moda Verão lembrando que os óculos da Moda Verão eu não sei... eu não sei se essa loja existe dessa loja em outros estados mas aqui no meu estado tem várias dela então esses óculos costumam ser R$ 79,90 mas eu só compro na promoção quando tá em promoção é R$ 59,90, tá? eu adoro uma promoção então, ó, esse aqui é o meu primeiro óculos que eu comprei na Moda Verão ele é assim, tá? e ele fica assim pra mim eu não me acostumo muito de óculos eu acho que me irrita muito aqui no nariz mas eu acho bonito e eu gosto e por aí vai, tá? esse me custou R$ 59,90 também os meus dois últimos óculos que eu comprei na Moda Verão que eu achei bem legal bem diferente que eu acabei não pagando é R$ 59 eu acabei pagando no preço normal e o preço normal é R$ 69,00 ou R$ 79,00 os dois últimos óculos da Moda Verão é esse aqui ele é muito lindo eu amo esse óculos ele é bem diferente tem essa armação meio vintage e eu amo ele ó ele é bem legal eu amo ele e ele, vocês podem ver que é da marca Neoline não sei se essa marca é conhecida se essa marca é boa mas eu sei que eu gosto dos óculos dessa marca e são acessíveis, né gente? então, esse aqui me custou R$ 69,00 ou R$ 79,90 que eu não acho que seja caro até porque você pode comprar várias coisas os vários óculos lá na loja no crediário e parcelar e é o que eu faço então, tá aqui, ó ele é meio avermelhado meio marrom eu amo essa cor então eu quis na hora que eu vi e o meu último óculos que eu comprei na Moda Verão é esse aqui que é um dos mais diferentões que eu tenho só olha só eu comprei ele exatamente por ele ser assim diferente ou usado não sei se eu teria coragem de usar ele na rua mas eu comprei e eu gosto dele e ele é da marca Neoline também e, como eu disse foi um que me custou R$ 69,00 ou R$ 79,90 e ele é muito diferente muito legal e tem algumas pessoas tem alguns famosos que estão usando uns óculos assim, bem estilosos e eu gostei muito dele tá? olha, ele tem essa faixa aqui ele é assim, tá? e ele é muito lindo e muito diferente agora vamos para os óculos da loja Avenida que é uma loja de departamento aqui de Cuiaba Mato Grosso também que eu acredito que tenha dela em outro estado eu não sei mas você pode me dizer que se você é de outro estado do Brasil se tem aí na sua cidade no seu estado ok? da loja Avenida eu tenho apenas três óculos por enquanto que eu vou comprar mais que eu já fui lá na loja e vi só que eu vou pagar primeiro as prestações que eu devo lá para eu poder comprar mais para não poder tumultuar contas em loja então esses das lojas Avenida ele já vem assim sabe? mais chique ele vem com a capinha bem legal bem diferente né? e eu gosto quando vem assim sabe? é mais caprichado e eles são um pouco mais caros eles dificilmente tem promoção mas eu já vi óculos lá de promoção também eles custaram R$ 79,90 R$ 80 só que são acessíveis né? então como eu disse também não sei se tem proteção ou vê essas coisas mas eu acredito que possa ser que tenha né? porque eles depois de uma lei que saiu aí lojas assim de departamento essas coisas não podem vender óculos que não tenha esse tipo de proteção né? não sei se ela tem vamos lá esse daqui deixa eu mostrar pra vocês é o primeiro óculos que eu comprei na loja Avenida ele é assim ele é diferentão ó dá pra ver tudo que é lá que tem lá ele é diferentão assim como aquele outro da Moda Verão não sei se eu teria coragem de usar ele na rua é mais pra foto mesmo e sabe? por eu querer colecionar não chega a ser uma coleção ainda mas vá que eu queira que eu queira colecionar né? então ó ele é bem diferentão ele é bem grande também eu gostei bastante dele e ele é muito legal muito legal mesmo quem sabe eu tenha coragem de usar ele assim por enquanto não mas quem sabe um dia né? então esse aqui é o meu primeiro óculos que eu comprei vamos agora pro segundo óculos e o terceiro e último que é o meu favorito desses todos bom o segundo óculos é esse aqui sabe? ele é o que eu comprei por ele ser diferente e eu queria acrescentar ele na minha coleção ele tem as lentes azuis né? e ele é assim simples mas ele tem uma armação diferente vamos aqui tirar esse cabelo da cara pera lá e olha só ele é bem diferente e eu gostei dele também tem essa armação aqui tá? todos os óculos gente eu acredito que óculos é unissex não tem essa ah é masculino ah é feminino então você usa o óculos que você quiser tá? a não ser aqueles óculos ridículos que é realmente masculino mesmo que é que envolve no rosto parecendo um capacete de power ranger então aquele lá é sim masculino esses de resto acho que todos é unissex homem, mulher pode usar tá? eu não ligo pra isso também não se for de mulher e eu gostar eu compro tá? então esse aqui eu comprei na loja avenida e me custou R$79,90 também assim como os outros tá? agora vamos pro meu último óculos que é o meu favorito ever né? e eu vou contar a historinha dele aqui pra vocês também e o meu favorito tá aqui nessa capinha que eu já mostrei pra vocês que é uma capinha que eu comprei na Riachuelo tá? e é uma capinha pra uma coisa especial né? que ela é bem reforçada e bem legal tá? então esse óculos aqui eu comprei na loja avenida e ele é o meu favorito eu amo esse óculos por causa dessa história que eu vou contar pra vocês esse óculos ele é parecido com um óculos que uma personagem de uma série que é uma das séries que eu amo muito que é The Way então esse óculos aqui é parecido com o óculos da Nina Azarova só que o dela é prateado tem armação prateada mas a armação é a mesma tá? e eu comprei por ser parecido com o dela gente esse óculos é muito bonito muito charmoso e bem vintage também ó eu amei amei esse óculos eu comprei na loja avenida e me custou R$69 R$79,90 olha só como ele é muito lindo ele é bem diferente e eu gostei bastante dele gente muito lindo mesmo e ele é o meu favorito por isso porque ele é parecido com o óculos da Nina Azarova de The Way que é uma das minhas séries favoritas se não é a favorita tá? que é uma série da Netflix então esse aqui é o meu óculos favorito de todos apesar da tag ser meus óculos favoritos de loja de departamento esse aqui é o meu favorito é o meu número 1 os outros não tem posição mas esse aqui é o meu favorito então esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado e eu vou aqui aproveitar e já vou gravar o outro vídeo que eu tô vendo que tá dando certo né? então eu vou gravar outro vídeo pra vocês pra semana que vem eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram se inscreva no canal dê um like e podem repostar aí a tag se vocês tem canal e me dizem aí quais são quais são os seus óculos favoritos pode ser de grife pode ser de loja de departamento de preferência é isso e até o próximo vídeo tchau tchau